Vamos lá, correndo Você é o ultimo Vambora Inspire enquanto puxa a flecha para trás Aprendeu? O dano causado com arcos depende da força de puxar a corda Posso tacar aqui? Eu já ensinei pra ela ou não? Onde que a gente tem que acertar? Mas não tem o alvo, né? Ah, ali os alvos Olha lá Vai ser na cabeça desse aqui Que é o ponto onde deseja acertar Agora imagine a flecha passando por ele E muito além Respire Depois solte Percebeu? Aprendeu como é que é Aí eu tenho que acertar nos alvos também Quer dizer, no alvo não tem que ir Tem que estourar aquilo ali Viu só? Como é que é? Esquema Aonde você está indo? Volte aqui Volte aí Beleza, me devolveu a flecha Agora eu tenho que acertar você Olha que eu vou Olha que eu vou Olha que eu vou Pronto, tá feliz? Onde você está indo? Volte aqui Ali? Não, já foi Ah Acertar no do meio e pega tudo Ah, tem outros alvos ali Entendi Bem na cabeçola Foi Tem mais alguma coisa para acertar? Não Então vamos lá, vamos para a missão Ah, tem aquele ponto ali né É o navio Deixa eu ver aqui Inventário Tem mais alguma coisa? Não Mundo Ah tá, eu tenho que ir para a missão então É para cá mesmo Ué, por que ele não falou para eu voltar? Tem mais alguma coisa para acertar? Tem mais alguma coisa para acertar? Ah, não tem mais flecha Estou dando causado, blá 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 Aqui eu estou só aumentando meus pontos Derrubei Vamos lá Podia ser flecha né Viu? Tudo no alvo Obrigada Ivor Como presente eu posso desenhar uma nova tatuagem para você Algo para decorar a cicatriz Quem sabe Mas quero que ela fique visível Ah, eu não quis ofender De qualquer modo eu tenho uma tatuagem para você Vamos ver Use o covo para avistar o serviço no assentamento Visite o salão de tatuagem Eu tenho que ir nessa cabana né Não, o resto eu já vi Eu tenho que ir lá naquela cabana mesmo Ah, aqui eu já peguei as flechas que tinham Depois eu pego mais Vamos lá na cabana É aqui que eu entro? Será? Não É por fora mesmo Esse cara que eu já derrotei Vou jogar essa porcaria desse jogo de jeito nenhum Já devem ter terminado O rei solicitou o seu melhor hidromel As discussões foram concluídas Acredito que já pode entrar agora Vou vê-lo agora Estou pronto para encarar o trovão Vou conversar com o rei agora Excelente rei Styrbjorn Vou levar essa proposta para o meu sobrinho Acredito que ele enxergará a sabedoria nela Ótimo É só o que eu desejo Que os... Ih, não ficou feliz em me ver não? Qual é? Depois de tanto tempo Que os verdes favoreçam sua viagem, Huthorn Cabelo azul Cabelo azul Tudo azul, né? Eivor Aproxime-se E me explique com clareza Por que desobedeceu minhas ordens de propósito? Está zombando de mim? Que isso, rapaz Não estou zombando, rei Quis encorajar o senhor Contra seus inimigos E apesar de suas decisões ruins Não sabe nada das minhas decisões Não sabe nada dos meus planos e estratégias Sigurd concordaria comigo? Ele pode concordar com você Mas obedeceria a mim Ele conhece o lugar dele Se eu não tivesse feito o que eu fiz Eu não estaria vivo, né? Imagine ser hostilizado por um inimigo Com guerreiros que excedem muito os seus números Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma Por meio da diplomacia Obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números Superem os dos inimigos Que aliança, rapaz Vocês são vikings Vocês são vikings É, já chamar o cara de covarde não vai ser legal, né? É isso aí Esperei a vida toda para reivindicar a honra que Kyotv tirou da minha família Agora é hora de agir Minha hora de agir A vingança te cegou tanto que não consegue enxergar além do próprio umbigo? Como é que é? É só isso Por que carrega um fardo tão inútil? Abra a mão Pense nos dias que estão por vir No seu futuro e nas vitórias em questão Minha hora foi baixada Pela treta com os inimigos Nada mais importa pra mim Me recuso a cutucar essa ferida de novo Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos Olha os inimigos indo aí Quer fazer acordo? Ah não, é o filho do rei Missão concluída, assuntos familiares Alguém em Lingote Mais dois pontos de habilidade O príncipe pródigo, nova missão Vamos lá, vamos falar com ele primeiro Eu vou chegar primeiro O rei vai andando e eu vou correndo Aliás Eu tenho habilidade né Então vamos usar Caminho do lobo E Corpo a corpo Ah, abriu outro Legal Só que eu não tenho mais ponto pra distribuir Ei, cuidado com isso Ei, Ivor Sigurd Fala moleque doido Ah, olha só você Dranger Ensanguentado Andou brigando sem mim? Ah, e você? Vikingano curado no sal Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba E é só o começo Handve, minha esposa Seu marido voltou Com presentes e riquezas para todos E novos amigos também Sim Bassi e Hightan Nos conhecemos em Miklagard Me mostraram segredos enterrados Somos gratos a Sigurd pelo convite E Ansiosos para exprimir tributo ao rei Meu irmão é sempre muito cuidadoso com suas companhias Se estão parados ao lado dele Gosta de vocês Ah, Ivor Deixe as apresentações para depois encher a pança Vamo lá Vamo bater um peixe Comer arroz com feijão Bife Ovo Hoje pela manhã Negociamos com um barco indo pelo sul Nos contaram que Eivor Marca de Lobo Foi capturado por Kjotv Foi capturado o que, rapaz? Eles não contaram a história toda Matei os sequestradores E o que, rapaz?